Música Pai, eu quero te amar Tocar o teu coração E me derramar aos teus pés Mais perto eu quero estar, Senhor E te adorar com tudo que eu sou E te rever glória e aleluia 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 Firmada em ti eu estarei Pois tu és o meu refúgio, ó Deus E não importa onde estiver no vale ou no monte adorarei a ti eu canto glória e aleluia 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 Aleluia, Aleluia